Pelo excelente trabalho, realmente foi, cheguei aqui cedo com eles, um gostoso café da manhã, e depois ouvir os testemunhos, ouvir o que Deus fez na vida deles, foi muito bom. Nós temos então esse dia, um dia precioso, alguns desafios também para nós, como igreja, eu tenho certeza que será um dia de bênção para todos nós. Temos a TV Viva? A TV Viva entrou de pé, você tem que ver o que houve aí com a TV Viva, para ela voltar a gravar. Meus irmãos, dos avisos importantes que eu quero, na verdade eu quero apenas destacar a nossa agenda, para os irmãos não ficarem perdidos nos acontecimentos daqui para frente, está certo? Estamos aí na reta final do ano, vem a festa de Natal, depois a virada do ano, então eu quero rapidamente passar essa agenda para você, já está no boletim, você tem que receber as informações, mas eu quero frisar. Hoje à noite, queridos, nós vamos ter a cantata infantil, dentro do nosso projeto Viva Natal, nós teremos hoje à noite a cantata infantil. A partir das 14 horas, estaremos recebendo aqui na igreja, o grupo de crianças lá de Guadalupe. Então, se você quiser ajudar de alguma forma, mas eu não falei com ninguém antes, não tem problema, fica para ajudar. Você ajuda num portão, você ajuda a ajeitar um banheiro, porque é muita gente usando, muita criança. Nós vamos ter uma tarde de beleza para as crianças, elas vão ser, as meninas vão receber aí tratamento de beleza, os carotos, enfim. Vai ser uma tarde alegre para a criançada de Guadalupe. Tem os presentes que várias famílias da igreja já doaram, serão entregues a eles, e eles ficarão à noite para participar do culto conosco. Teremos o lanche à tarde, se você também quiser ajudar no lanche, ainda dá tempo, fale lá com o Cláudio, com o Paulo. Ah, eu vou trazer um sorvete para o lanche, eu vou trazer um bolo. Ainda dá tempo, você pode ajudar hoje, durante o dia, vai ser o dia inteiro de atividade, e à noite, o musical infantil, o coro infantil da nossa igreja, e as crianças de Guadalupe vão ficar para participar. É uma excelente oportunidade de você trazer outras crianças, e trazer também os familiares das crianças, os avós, os tios, uma excelente oportunidade hoje à noite, para nós estarmos ouvindo essas crianças. Na quarta-feira, teremos a nossa última ronda musical. Nessa quarta, agora, nós não pudemos ter, por causa da chuva, mas quarta-feira teremos. Então, venha para a igreja o quanto antes você puder. A ideia é nós sairmos daqui mais tarde, às 20 horas, para fazermos a ronda nas casas, no condomínio, casas que agendaram, que pediram. A primeira que nós fizemos foi uma bênção. Tivemos um grupo grande participando, e eu tenho certeza que quarta-feira agora também vai ser, muito joia. Essa semana também teremos a visita ao hospital, ao hospital da criança. A irmã Silvânia está fechando a agenda para o hospital, provavelmente seja na quinta e na sexta-feira. Então, os irmãos que estão envolvidos com esse trabalho do hospital, procure a irmã Silvânia, fale com ela, acerte os detalhes direitinho, para você estar participando, você estar se envolvendo. Próximo domingo, queridos, é domingo, dia 22. Próximo domingo, nós vamos ter um domingo muito especial, de atividade da igreja. Pela manhã, nós vamos ter um culto de gratidão no projeto Viva Natal. O que vai ser esse cultão? A ideia é a gente fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu no projeto Viva Natal. Nós vamos ouvir testemunhos, vamos ver as fotos, vamos ouvir as histórias do que aconteceu durante esse mês do projeto Viva Natal. O projeto Viva Natal encerra no musical do dia 25, no culto de Natal, mas nós vamos fazer o culto de gratidão no dia 22 pela manhã. No dia 22, à noite, teremos um cultão festivo de celebração a Deus, de gratidão, também pelas bênçãos, e será um culto também muito joia, onde vamos ter alguns testemunhos do trabalho nas células. E eu tenho certeza que vai ser algo muito joia para todos nós. Aí depois nós chegamos no dia 24. Dia 24 é terça-feira, nós não temos programação na igreja. Você vai ter o seu Natal com a sua família. No dia 25, quarta-feira, às 20 horas, teremos o culto de Natal da igreja, juntamente com o nosso culto de quarta-feira, que será dia 25, às 20 horas. Teremos o coro do Viva Natal cantando o musical completo agora. Nós já ouvimos o coro cantando pedaços, algumas músicas, algumas participações. Agora, no dia 25, vamos ouvir o musical por completo. Então, às 20 horas, quarta-feira, dia 25, estaremos aqui celebrando o culto de Natal, de gratidão a Deus. Aí nós vamos chegar no domingo 29. Domingo 29 pela manhã, nós vamos ter aquele nosso tradicional cultão das bênçãos, que a gente faz a arrumação do templo, não em círculo, porque não dá bem em círculo, mas a gente põe o culto ali no meio, vocês estão acostumados, né? E as cadeiras todas viradas. E aí nós vamos, o microfone vai rodar e nós vamos contar as bênçãos, né? Contar as bênçãos do ano de 2013. Quem tem um testemunho, quem tem uma vitória, quem tem uma bênção, quem tem uma dor que foi vencida, quem tem... Enfim, o microfone vai rodar e nós vamos ouvir os testemunhos, ouvir aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, dia 29 pela manhã. Dia 29 à noite, que é o nosso último domingo do ano, o último culto do ano, né? Do domingo. Nós vamos ter um culto também festivo, de celebração, com algo especial. O que é esse algo especial? O lançamento do CD da irmã Aline, fica em pé aí, Aline. A irmã Aline, que canta no nosso Ministério de Louvor, ela gravou um CD, ficou pronto, tem um mês mais ou menos, não é isso? Um pouquinho menos de um mês, ficou pronto. E nós vamos ter o lançamento aqui na nossa igreja do domingo, 29 à noite. Ela vai trazer a banda que trabalha com ela, que gravou o CD juntamente com ela, e ela vai participar conosco, nós vamos ter o lançamento do CD. Vai ser uma noite muito musical, muito festiva, de muita celebração. Fechamos os domingos do ano, acabamos os 50 domingos do ano. Aí, dia 31, 31, nosso culto da virada. Ok? Dia 31, nosso culto da virada. Que horas que o culto da virada vai começar? 10 horas, 22 horas. Aonde? Aqui na igreja. Então, de 10 à meia-noite, estaremos aqui na igreja, no nosso culto da virada. Meia-noite, nós vamos nos abraçar, orar, receber o novo ano, enfim, como fazemos sempre. E aí, vamos seguir para a casa de festa, aqui na Praça Saiki, na Zon Blanc. Não é a casa onde a gente fez os outros anos, é a outra, bem de frente para Saiki. Os jovens gostaram, porque eles falaram que vão poder jogar bola, porque estão bem de frente para a casa de festa, então fica fácil para ter o futebol da madrugada. Então, nós vamos para a casa de festa. Gente, algumas orientações da casa de festa. Essa casa de festa, nós fizemos a opção de mudar para lá, por alguns fatores. Mas, um deles é porque a gente entende que a casa oferece mais conforto. Ela é uma casa toda climatizada, então a gente não tem o problema do calorão. Além disso, ela oferece uma pequena suíte com berço para que as mães que têm bebê tenham um ponto de apoio. Então, essa suíte a gente vai deixar para as mães que têm bebê. Claro, não tem um berço para cada bebê, mas tem um ponto de apoio para a mãe trocar o filho, sentar em uma boa poltrona para amamentar, essa coisa toda quem está com o bebê. E teremos ali a área da casa de festa toda preparada para nós. Estamos providenciando alugar uma cama elástica para a nossa criançada brincar e talvez uma piscina de bolas para os menorezinhos. A gente está vendo essa questão. Por conta desses preparativos, nós temos a taxa de R$15,00 por pessoa. R$15,00 por pessoa para participar da festa. Você precisa fazer a sua inscrição na secretaria da igreja, com a irmã Carla. Faça a sua inscrição. Por família, nós temos ali embaixo o moralzão que já está ali. Você vai dizer o que a sua família vai levar. Lembrando apenas, irmão, que família, nós estamos falando da família que mora na mesma casa. Assim, uma família, por exemplo, aqui na igreja tem meus pais, tem eu, Miriam e tem meu irmão. Somos três famílias. Nós não somos uma família. Está certo? Meus pais forem, eles têm que levar um prato. Eu e a minha esposa e meus filhos, outro prato. Meu irmão, a esposa e a filha, outro prato. Ok? Então, a gente está entendendo como família, as famílias constituídas. Quem é solteiro tem itens mais simples lá, para você levar. A gente já botou um panetone, um sorvete, que são coisas mais simples e fica mais fácil para você levar. E tem a bebida, o refrigerante ou o suco ou o refrigerante. Quem toma zero, quem toma diet, leva diet, porque fica mais fácil da gente administrar. A gente tem tido essa festa todo ano. Tem sido uma experiência muito prazerosa, muito gostosa. A gente fica até quatro, cinco, seis horas da manhã juntos, aqueles que topam, aqueles que gostam, que podem. Tem sido realmente um tempo muito precioso. Só, por favor, gente, não deixe para dia 31. Nós não vamos aceitar esse ano. Nós vamos entregar à Casa de Festa a relação nominal de quem vai participar na segunda-feira, dia 30. E a Casa de Festa terá um porteiro e a entrada na Casa de Festa será checada por esse porteiro. Até por questão de segurança para todos nós. Está certo? Então, até o domingo 29 é a linha final para você estar aí fazendo a sua inscrição para estar participando do dia 31. Então, irmãos, essa é a nossa virada do ano, até o dia 31. Dia 1º, feriadão, todo mundo descansa. E dia 2, a gente começa do zero tudo de novo. Um ano inteiro pela frente, de muitos desafios. E eu, com a graça de Deus, começarei as minhas férias. Se Deus me manter firme até lá, eu começo o dia 2. Se não, eu começo antes, né? Não, estou brincando. Mas dia 2, se tudo correr bem, eu começo as minhas férias. E aí eu tenho certeza que vai ser benção, mês de janeiro começando, um novo ano. Um ano de muitos desafios para nós. Está bom, querido? Eu quis passar essa agenda com calma, para que você fique esclarecido, você ajude a fazer essa divulgação, ajude a passar essa informação adiante. Meus queridos, nós vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, cantando um hino precioso que fala das bênçãos do Senhor. E eu quero dizer à igreja que nós estamos focando todos os esforços para concretizarmos a quitação das economias. Na verdade, nós queremos reservar esse dinheiro, porque nós ainda não estamos com a data do pagamento, porque dependemos do fechamento da documentação para os pagamentos. Mas a casa que está aqui conosco, nós estamos envidando todos os esforços. E graças a Deus a igreja tem respondido bem. Eu estou confiante que até final de dezembro, ou mais tardar, meados de janeiro, final de janeiro, a gente consiga estar com todos esses valores reservados. Eu louvo a Deus porque há dois domingos atrás eu informei à igreja que faltava 130 mil. Hoje já falta menos. Mas nós ainda temos outras despesas, de documentação, de tudo. Enfim, precisamos ter esse esforço, focar nesse momento. Traga seu dízimo com alegria, querido. Traga sua oferta, sua oferta de amor. Você que já contribuiu, contribua um pouco mais. Você que pode dar uma oferta mais expressiva, dê. Não fique esperando ver o que os outros vão fazer. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. Por conta dessa economia para casa, nós tomamos a decisão de não executar algumas coisas nesse momento. Por exemplo, nosso ar central está com uma parte danificada. Então, nós estamos trabalhando na metade da sua capacidade e vamos ficar assim até que temos os valores do imóvel. Iriamos iniciar a reforma do imóvel para poder começar a usá-lo. Suspendemos. Estamos priorizando totalmente nesse momento, levantar os recursos para que o pagamento da casa fique garantido. Está certo, irmãos? Então, vamos ficar de pé, vamos com alegria cantar ao Senhor e dedicar nossos dízimos, as nossas ofertas. Lembrando da palavra de Deus que nos diz, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu gostaria que, por um minuto só, enquanto Ele está tocando, que você fechasse os seus olhos na posição onde você está e agradecesse a Deus por bênçãos que Ele te concedeu. Fale para Ele sobre essas bênçãos. Eu gostaria que todos fizessem isso nesse momento. Então, antes de nós cantarmos alegremente aqui, você fecha os olhos e fala, Deus, obrigado porque o Senhor me concedeu saúde em 2013 e obrigado porque o Senhor me ajudou na aprovação lá onde eu estudo, me ajudou no meu trabalho, obrigado pelo sustento que o Senhor me deu. Então, separe esse minuto agradecendo a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, tempos benditos veremos. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Godas somente nós temos, chuvas orgamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus, merda e perdão. Força da lugar de mente, por palmas. Chumas de bênção Chumas de bênção Dos céus Nada somente Nós temos Chumas Logamos a Deus Chumas de bênção Teremos Manda-nos já Ó Senhor Dá-nos agora O bom futuro Dessa palavra De amor Chumas de bênção Chumas de bênção Dos céus Hoje Somente nós temos Chumas Logamos a Deus Chumas de bênção Chumas de bênção Teremos Chumas Chumas Mandada Dos céus Peçam Peçam a todos De ser Em ti Peçam do nosso Bom dia Chumas de bênção Chumas de bênção Chumas de bênção Amém Estão chegando Estão chegando Estão chegando ao seu Paz E podemos Pela Pela congregação Pela congregação Em Tento Ribeiro Que tem avançado Obrigado Senhor Pelo nosso centro social Guadalupe Que tem crescido E que o Senhor está Nos movendo A avançar Aquele lugar Cada vez mais Ó Deus Louvado Exaltado Engrandecido Seja o teu nome Obrigado Senhor Pelo privilégio Que temos De ofertar A ti De reconhecer Que tudo que temos E somos Vem do Senhor E por isso Glorificamos o teu nome Com os nossos bens Com as nossas vidas Louvado Exaltado Engrandecido Seja o teu nome Em nome de Jesus Amém 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 Hoje nós estamos Num domingo Um pouquinho Indiferente Os irmãos Vão perceber isso É um pouquinho Indiferente Por quê? Por conta desse trabalho Com as nossas crianças À tarde À noite E também ainda Os ajustes Do musical infantil Nós vamos tentar Terminar nosso culto Um pouquinho mais cedo Por isso Hoje eu pedi A irmã Daniela Organizar o culto Que eu fizesse O mais enxuto possível Para a gente Poder ganhar tempo Ao mesmo tempo Estamos com vários Irmãos envolvidos Né Alguns irmãos Já na cozinha Preparando lanche Preparando materiais A equipe de crianças Tem uma equipe Que foi a Guadalupe Para buscar as crianças Então nós louvamos a Deus Por ver essa dinâmica Na vida da igreja Como Deus tem Despertado os corações Para abençoar Tantas pessoas Eu fico Até a hora que O sentimento que a gente tem É aquele sentimento Assim de paizão Né Bem orgulhoso Porque ver Meus filhos agindo Isso é muito legal É algo muito gostoso Muito prazeroso No meu coração Como pastor E eu resolvi fazer Desta manhã Uma manhã Que eu pudesse Bater um papo Com os irmãos Que eu pudesse Falar de algumas coisas Da vida da igreja De algumas coisas Que a gente precisa ajustar Como se fosse assim O último culto Que eu tenho Nessa oportunidade Com mais liberdade Porque no domingo Como eu já falei Nós vamos ter atividades No último também Então hoje Eu separei Para falar um pouquinho disso E eu quero então Conversar um pouco Com os irmãos Quero usar um texto bíblico Para compartilhar Algumas verdades Que eu creio Que o Natal Traz para o nosso coração Eu vou mandar você A ver o Evangelho de Lucas Capítulo 2 Evangelho de Lucas Capítulo 2 Eu quero ver a partir do verso 8 Que é o episódio Em que os anjos Aparecem aos pastores Eu creio que esse episódio Tem algumas lições Preciosas para nós E eu vou tentar Fazer um exercício aqui Irmãos De destacar algumas lições E aproveitar Tocar em alguns assuntos Da igreja Para a gente Conversar um pouquinho Sobre isso Enquanto os irmãos Estão abrindo Eu quero destacar A alegria De ver a irmã Marlene Aqui com a gente Cadê a irmã Marlene? Está ali Deus abençoe Fortaleça Destacar também A alegria De ver o Adelson Aqui com a gente Ele que está lá Em um divulgamento Tem que ter fé Tem que ter fé Para ficar lá E ele está lá Fim e forte Mas já está de férias? Já está de férias? Joia Graças a Deus Que bom, né Irmão de Celí Coisa maravilhosa Maravilha Que benção Lucas 2 Verso 8 Em diante Havia pastores Que estavam nos campos Próximos E durante a noite Tomavam conta Dos seus repartos E aconteceu Que um anjo do Senhor Apareceu E a glória do Senhor Respondeceu ao redor deles E ficaram aterrorizados Mas o anjo lhes disse Não tenham medo Estou lhes trazendo Boas novas De grande alegria Que são para todo o povo Hoje Na cidade de Davi Lhes nasceu o Salvador Que é Cristo o Senhor Isto lhes servirá de sinal Encontrarão o bebê Envolto em panos E deitado numa manjedoura De repente Uma grande multidão Do exército celestial Apareceu com o anjo Louvando a Deus Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Os homens aos quais Ele concede o seu louvor O seu favor Quando os anjos Os deixaram E foram para os céus Os pastores disseram Uns aos outros Vamos a Belém E vejamos isso Que aconteceu E que o Senhor Nos deu a conhecer Então correram Então correram para lá E encontraram Maria E José E o bebê Deitado Na manjedoura Depois de o verem Contaram a todos Os que lhes fora dito A respeito Daquele menino E todos os que ouviram O que os pastores diziam Ficaram admirados Maria porém Guardava todas essas coisas E sobre elas Refletia em seu coração Os pastores voltaram Glorificando E louvando a Deus Por tudo o que tinham visto E ouvido Como lhes fora dito Amém, queridos? Na realidade Eu creio que Quem tem aqui Dois, três anos De vida cristã Ou mais Já ouviu muitas mensagens Sobre esse texto E muitas explicações Até culturais Do momento Esse é um dos textos chaves Que mostram para a gente Por exemplo Que Jesus não nasceu em dezembro Porque em dezembro O frio Na região Não permite Que os pastores Saiam com as ovelhas Para o campo Então Essa é uma das Referências Climáticas Até Para nós entendermos Que Jesus não nasceu Em dezembro Provavelmente A data mais provável Do nascimento de Jesus Esteja girando Em torno de abril Março Abril Um desses meses Por que que Celebramos o Natal Então em dezembro Na idade Foi a ressignificação De uma festa pagã Que existia Celebrada dia 25 de dezembro E os cristãos Então passaram A celebrar Jesus Nesta data Aí alguém Pode dizer assim Ah então Não vamos celebrar o Natal Porque Dia 25 de dezembro Era celebrada Uma festa pagã Não Pelo contrário Imagina irmão Se nós conseguíssemos Ter o Rio de Janeiro Convertido Em sua Grande maioria A ponto de que Alguém chegasse E falasse assim O que que nós vamos Fazer do Carnaval E alguém Dissesse assim É simples Em vez de ser O Carnaval Vamos fazer Quatro dias De conferências Evangelísticas Falando do amor De Jesus Aos homens Vamos manter O feriado De quatro dias Só que em vez De para o Carnaval Serão quatro dias De celebração Da vitória De Jesus Você ia querer Celebrar esses quatro dias Ou não? Eu ia querer celebrar Eu ia querer celebrar Porque Jesus Se tornou maior Do que o Carnaval Eu queria Eu quero celebrar O dia 25 de dezembro Não pelo dia 25 de dezembro Eu poderia celebrar Se fosse 7 de julho Se fosse 10 de maio Claro que se fosse 16 de novembro Eu ia ficar mais feliz ainda Mas eu celebraria Em qualquer data Porque na verdade Não é a data Que é importante O que é importante É o que eu estou celebrando Ou quem eu estou celebrando Eu estou celebrando Jesus E isso irmãos Que eu queria começar Destacando nessa manhã Porque A hoje Eu não sei Na verdade eu sei O inimigo Na minha análise O inimigo Ele é muito astuto E ele vem trazendo Muitas confusões No meio da igreja E ele vem trazendo Coisas que eu nunca imaginei Que eu ia ver Apesar de eu ser muito Novo ainda Mas eu não imaginei Que eu ia ver isso A igreja evangélica Discutindo Se celebra ou não O Natal Se fala ou não Do nascimento de Jesus E aí tudo bem Vamos respeitar Aqueles que acham Que não devem Mas aí eu lanço A pergunta Quando é então Que vamos celebrar Que Jesus nasceu Por amor a mim E a você E aí a gente descobre Que na verdade Essas igrejas Que estão defendendo Isso tiraram Do seu calendário E em momento algum No ano Jesus é celebrado Como aquele Que está nascendo Se fazendo homem Irmãos É extremamente importante Que a gente mantenha Viva a mensagem Que de Jesus Se fez homem Nasceu As boas notícias Que os anjos Proclamaram É Nasceu Na cidade de Belém O Salvador Nasceu E aí Sutilmente O inimigo Tira Do calendário Nos faz tirar Do calendário Sem contar É claro Que é uma data Tão preciosa Que a gente tem A oportunidade No almoço Dos colegas da faculdade Encerramento do ano Aproveitamos o Natal E falamos de Jesus E todos gostam de ouvir E no final Ainda vem dizer pra gente Rapaz Que palavra bonita Que você deu No jantar Do trabalho Encerramento do ano Você tem a oportunidade De falar Do amor de Jesus Seus vizinhos Você tem a oportunidade De falar Do amor de Jesus Nós temos visto No vivo a Natal Indo pra rua Com uma rosa Com um abraço A fotografia Domingo passado Foi uma bênção Uma bênção Prosperantes Eles ficaram Maravilhados Tiraram fotos Junto com a gente Receberam um abraço E qual foi o gancho Que nós tínhamos É Natal Há uma boa notícia No ar E essa boa notícia Precisa ser dita Os 365 dias do ano Jesus nasceu Jesus nasceu Temos que tirar Do nosso Do nosso Meio É claro Aquelas coisas Que vão fazer Apologias A uma mensagem Que não é verdadeira Nós já temos Uma sociedade Que massifica Demais O materialismo No Natal As mesas Partíssimas De comida E chega No dia 25 No dia 26 Metade daquilo Vai pro lixo Porque estragou Isso não deve Fazer parte Da nossa casa Vamos simplificar Nossas receias Vamos usar Esses recursos Para consultar Outras pessoas Vamos tirar Os papais noéis Da nossa decoração Queridos Por favor Tire da sua decoração Papai Noel Não ilunda Seu filho Ensine a verdadeira Mensagem A verdadeira mensagem É o pai do céu Que nos ama E nos presenteia Todos os dias Vamos ressignificar Significar E ensinar A verdade Bíblica Do Natal Mas vamos celebrar Não há problema Algum nisso Então eu queria colocar isso Porque algumas pessoas Às vezes ficam na dúvida Ficam Então Para que você saiba Com tranquilidade Com clareza Nós cremos Firmemente E Nós sabemos Que Jesus não nasceu Dia 25 de dezembro Ninguém está enganado Aqui Mas nós queremos Firmemente Que a celebração Mais importante Não é a data É O nascido Jesus É a ele Que nós celebramos E aí claro Temos que celebrar O ano inteiro Mas nós estamos falando De um momento Em que a sociedade Nós temos oportunidade De falar Eu tenho um primo Eu tenho um primo Que se converteu Nessa época do ano Assistindo sabe o que? Filme de Natal Na televisão Assistindo um filme De Natal Filme comum De Natal Na televisão Ele parou E disse Eu preciso Desse Jesus Claro Eu já tinha ouvido O evangelho Muitas vezes Eu já tinha ouvido A mensagem Muitas vezes Mas naquele filme Deus usou Deus tocou A gente fica querendo Às vezes Diminuir tanto Deus Deus ele é muito Maior do que nós Ele é muito maior Do que nós podemos Pensar Ou medir Agora Outra coisa Que eu quero destacar Querido É a palavra No verso 10 Quando o anjo Diz assim Não tenha medo Eu gosto muito Desse versículo E claro O anjo está falando ali Em um momento Muito específico Porque imagine você Estar no meio Da natureza Numa noite Escura Só com seu rebanho Com os pastores Talvez ali Uma pequena fogueira Sentados ao redor E de repente Um clarão No céu Os anjos Diz a Bíblia Que aparece um coro De anjos Cantando Os caras Iam desmaiar De medo Naturalmente O anjo diz Não tenha medo Calma Somos nós Enfim Ok Mas eu acho Que esse texto Ele vai além disso Eu acho Que esse texto Ele vai além disso Eu acho Que de alguma forma Também São os anjos Dizendo pra mim E pra você Não tenha medo Não tenha medo Querido Na sua vida Você não precisa Ser refém do medo Por motivo nenhum Sabe por quê? Porque Jesus Nasceu Jesus chegou Se Jesus nasceu Na sua vida Se Jesus chegou Pra você Se Jesus é o seu salvador Lembre-se do que Paulo diz Que o nosso Deus Que não culpou O seu próprio Filho Antes o entregou Por todos nós Como não nos dará Juntamente com ele Que graça Todas as coisas A sua vida A partir do momento Que você Reconhece Jesus Como seu salvador Quem aqui já reconheceu Jesus como seu salvador Levanta a mão Quem tem convicção Plena na alma De que está salvo Em Jesus Levanta a mão Glória a Deus Por isso Amém Então você A partir desse momento A partir desse momento Que você Rendeu o seu coração A Jesus Foi quebrantado Por ele E você disse Por causa desse quebrantamento Senhor eu não tenho Eu não tenho para onde ir Só o Senhor é Deus Na minha vida Só o Senhor é o meu Senhor Deixa eu dizer uma coisa Para você Você se colocou Totalmente Nas mãos De Deus Você É Propriedade De Jesus E quem Tocar em você Está tocando Na menina Dos olhos de Deus É o que ele diz Na palavra Ele diz Que ele ama você E ele promete Estar com você Todos os dias Até o final Então querido Não tenha medo Fala para a pessoa Que está do seu lado Não tenha medo O trabalho está difícil Não tenha medo As dívidas deram uma embolada Não tenha medo O seu filho está rebelde Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Ame-o Ore por ele Lança fora o medo Porque o verdadeiro amor Lança fora Todo medo Amém querido? Em nome de Jesus Ouça os anjos do Senhor Dizendo Nessa manhã Para você Não tenha medo Talvez você esteja com medo Talvez você esteja aflito Uma situação com o filho Uma situação com o trabalho Uma situação com a família Uma situação com você mesmo Não tenha medo Porque o nosso Deus Cuida De nós Deus cuida Dos seus filhos Deus cuida de você Então mesmo que você enfrente a dor Mesmo que você enfrente a doença Mesmo que você enfrente o desemprego Eu estava vendo um repórter essa semana E talvez alguns aqui tenham visto A cena daquele rapaz Que foi assassinado no centro da cidade Esfaqueado Ele atravessa a rua Comendo um cachorro quente Vai andando Ele não percebe Que do outro lado Vem vindo um assaltante O assaltante chega perto dele Eles brigam E ele é esfaqueado E ele sai cambalhando E cai morto A câmera pegou tudo E passou no jornal Na íntegra Eu fiquei olhando aquilo E fiquei pensando De um cachorro quente A morte Em que estamos seguros Nós não temos controle de nada Nós não temos controle de nada E graças a Deus por isso Sabe por quê? Deus tem o controle das nossas vidas Quando eu vejo cenas como essa Lutas como essa Desastres na nossa cidade Estava conversando logo com o pastor Josias Primo da Miriam Ali de Coelho Neto Inclusive nós lançamos Irmãos Não sei quantos já viram A campanha para arrecadação De alimentos não perecíveis Traga aqui para a igreja Que nós vamos levar lá para a região Coelho Neto E ele vai entregar As famílias De Acari De Irajá Perderam Tem famílias que perderam tudo Inclusive a casa Nós vamos dormir a noite Não imaginamos que vamos acordar Sem casa Você já falou para pensar nisso Você já falou para pensar Da bênção que foi Para você essa semana Com toda a chuva que teve Você deitou e dormiu em segurança Deus cuida de você Nós não temos controle de nada Nós não temos controle Sobre a violência Sobre a corrupção Sobre nada A melhor coisa que temos a fazer É pedir que Deus tenha o controle E dizer Senhor Coordena Comanda Dirige Segundo a tua boa mão Não tenha medo Estou lhes trazendo Boas notícias De grande Alegria Nasceu O Salvador Nasceu o Salvador Mas eu quero Destacar Por último Para a gente encerrar E eu também falar Algumas coisas ainda Sobre a nossa igreja Eu quero Destacar o verso 17 O verso 17 Desse texto Para mim É um verso interessante Que diz assim Depois de o verem Contaram a todos O que lhes fora dito A respeito daquele menino A respeito de Jesus Depois dos pastores Ouvirem a mensagem E entenderem quem é Jesus Depois que eles correram até Maria e José E ali encontraram Jesus Depois do encontro com Jesus E do entendimento de quem Jesus era O que que eles fizeram? Saíram para contar a outros Eu quero fechar essa palavra nessa manhã Com isso querido Contar a outros Para quantos você já contou O que Jesus fez na sua vida? Para quantos você já contou O que significa Jesus para você? Para quantos você já contou Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Os pastores tiveram essa iniciativa Eles saem E eles vão glorificando a Deus Eles vão louvando a Deus E eles vão falando para as pessoas O encontro que eles tinham tido E diz o texto que as pessoas que os ouviam Ficavam admiradas Ficavam maravilhadas E certamente muitos creram Que o Messias, o Salvador Tinha nascido Eu quero desafiar você a isso, Pedro Eu quero desafiar você A proclamar A comunicar Que Jesus nasceu Eu quero desafiar você, querido A ainda nesse Natal Pedir a Deus A oportunidade de falar do amor de Jesus Para alguém Esse é um privilégio que Deus nos deu E querido, a alegria que nós temos Quando alguém que nós falamos Se rende a Jesus Ela é incalculada Nada se compara A alegria de nós vermos Alguém Entregando a sua vida A Jesus Sair e comunicar Nós temos oportunidade De fazer isso como igreja Mas nós temos oportunidade De fazer isso como indivíduos Você tem oportunidade De fazer isso na sua casa No seu prédio Aproveite o Natal Faça uma pequena carta Para os seus vizinhos Escreva seu testemunho Deseja um Feliz Natal Tire cópias Compre uma pequena lembrança Uma caneta De um real Ali em Madureira Prende junto com essa carta E entrega A três, quatro vizinhos Ao seu redor Entrega para o seu Comunovinho Entrega para os seus Parentes Não crentes São coisas No Hagai Que ele é Membro de um sindicato E ele No final de ano Na reunião Final da diretoria Ele resolveu Comprar uma bíblia Para cada diretor Do sindicato E ele abriu Um desses capítulos Que fala do nascimento De Jesus E ele gripou Com a numicóloga amarela E ele fez Uma pequena carta Uma mensagem dele Para os seus colegas Para as suas famílias Falando do amor de Deus E do Natal E ele colocou Essa carta dobrada Dentro da bíblia Exatamente naquela página Marcada E num churrasco Da diretoria Ele presenteou Os diretores Com aquela bíblia E ele disse Olha Eu coloquei aí Uma carta Para você e sua família E um texto Que eu marquei Se você quiser ler depois Leia para os seus familiares É isso que ele fez Todos ficaram muito alegres Agradeceram a ele Deram um abraço Ficaram felizes É um presente Muitas pessoas gostam De ganhar uma bíblia De presente Domingo passado Nós distribuímos vida Na rua As pessoas iam Um dia livre E aí ele passou O ano Passou a grada do ano Na primeira reunião Da diretoria No ano seguinte Vários daqueles diretores Comentaram Que na ceia de Natal Eles não tinham muito O que falar para a família Eles aproveitaram Aquela carta E leram para a família E leram o texto bíblico E como resultado disso O presidente Daquele sindicato Naquele ano Não sei se continua agora Pediu para ele A partir de hoje Todas as nossas reuniões Você vai trazer Um negócio bonito Desse para ler Para a gente No início da reunião E todas as reuniões Daquele sindicato Naquele ano Na abertura Da reunião Da diretoria Os 10, 15 primeiros minutos Esse meu amigo Tinha falado E aí ele abriu Um texto bíblico Ele lia um texto Ele fazia uma aplicação E ele orava Com os diretores Oportunidades Filho Oportunidades Fale do amor de Deus Você vai receber Sua família em casa Ah, mas minha família Não é crente Mas você é Se eles vão para a sua casa Receba-os Como recebendo Na casa de Deus E testemunha O amor de Deus Para eles Nós encontramos O maior tesouro Nós recebemos A melhor notícia Nós nos alimentamos Do pão mais precioso Precisamos compartilhar Amém, queridos? Compartilhe Compartilhe isso Ao seu querido Ao seu amigo Nós estamos terminando Um ano em que Eu louvo a Deus Que na nossa igreja A gente conseguiu Esse ano Fortalecer um pouco mais A visão desse compartilhar Durante todo o ano Tivemos os cursos Homem ao máximo Casados para sempre Tivemos as células funcionando Tivemos vários eventos Da igreja Na área infantil Na juventude Um louvorzão Como os adolescentes Estavam felizes De ver aqui Vários adolescentes Não crentes Convidados por eles Que vieram E participaram Aqui Legal ver eles Tendo essa visão De convidar De falar Para os seus amigos Tivemos Um ano De muito trabalho Tivemos Agora Esse projeto Viva Natal Que tem sido Uma experiência nova Para todos nós Que tem sido Uma alegria grande Estarmos na rua Estamos orando Sobre a temática Para o próximo ano E ontem Estava conversando Com a irmã Daniele No retorno Da formatura Eu tenho sentido No coração Um peso Um desejo Muito grande De desafiar a igreja A partir de maio Que é quando a gente Começa um novo ano A gente fazer um novo ano Focando agora Em missões Mas há dois anos Falamos muito Sobre missões urbanas Sobre igreja local Igreja na cidade Mas eu tenho sentido Um peso muito grande Nós falarmos de missões Fora do local E Deus tem nos dado O privilégio De sermos essa igreja Fomos ao sertão Esse ano Proclamar Acompanhamos ali A luta do pastor Eliel Da Cristina O programa que eles tiveram Em Serra Grande Mas a bênção Que Deus já transformou E eles já estão Em Pombal agora Pastor Eliel Uma igreja Polo Uma igreja Referência Na região Pastor Eliel Foi eleito agora Vice-presidente Da associação Batista Sertaneja Ela tem um nome Lá da região Das igrejas batistas Do sertão Ele é o vice-presidente Eleito ali agora Mas precisamos Orar por eles Ontem recebeu um telefonema Que muito me preocupou O Eliel pede oração Ele começou a passar mal Essa semana Muitas dores na perna E foi ao médico Fez o exame Fez o Doppler E constatou Que está com uma trombose Na perna O médico Colocou ele de cama Trinta dias inicialmente Com os medicamentos Ontem mesmo Já conversei De ajuda aí Do Maurício Conversei com ele Ele vai estar em contato Com o Daniel O Eliel pude mandar Os exames pra ele Pra ver o que a gente Pode fazer Mas está em cima Da viagem da Cristina Cristina está com a viagem Marcada pro Rio Agora início de janeiro Porque fevereiro Milagre de milagres Pra voltarmos ao sertão Teremos aí um ano De viver na sua casa E lá é a calçada dele A ajudá-lo Quando ele estiver chegando A socorrê-lo Quando ele estiver precisando Sobretudo a orar Pro seu vizinho Quero animar você A fazer isso Dessa manhã Mas quero animar a igreja Também a ter muito cuidado Com os nossos vizinhos Aqui da igreja Eu preciso Da ajuda Dos irmãos Com os nossos vizinhos Aqui na igreja Quando você chegar Querido Você estacionar Cumprimente o vizinho Nós temos vizinhos Que reclamam conosco Vocês não ouvem Mas nós ouvimos Reclamam conosco Que irmãos Param o carro Não é nem no portão não É na rua Pode parar Não tem problema Mas para o carro Sai do carro O vizinho está às vezes Farrendo a calçada Está às vezes no portão E esse irmão Sai do carro Tranca o carro Vem pra igreja E não vira E dá um bom dia Bom dia Tudo bem com o senhor Tudo bem com a senhora Vamos proclamar Assim também Aproveitando Falando no estacionamento Queridos Não coloquem Carro em cima De calçada Estacionar em cima Das calçadas É proibido A guarda municipal Está apertando Certo? Não coloca Carro em cima De calçada Coloque aqui No quintal Da casa O quintal está aberto Se não estiver Pede pra abrir Eu cheguei hoje Cedo Não estava aberto Mandei abrir Cheguei lá Pediu pra abrir E abriu Botei o carro Botei o carro pra dentro Agora na hora Do público Tenha o quintal Dos fundos Tenha as ruas Secundárias Pode estacionar Na beirada da calçada Sem problema nenhum Esteja atento Se já tem um carro Do lado direito Da pista Não pare o seu Do lado esquerdo Porque no meio Não vai passar Um caminhão E se vem Um carro grande Se vem um caminhão Não vai passar São cuidados Se você mora Aqui pertinho Tenha pé Faça um exercício Vai ser bom pra você Vai te ajudar E você vai abençoar As famílias da igreja Que moram mais longe Vamos ter esse cuidado E essa atenção Eu gostaria de pedir isso a você Mas sobretudo Fale com o nosso vizinho Abraça Cumprimeite Vem daqui Quer me entregar o papel? Levanta Isso Pronto Tá aqui Que papel é esse? Pastor Por favor Pedir pras pessoas Que vão poder ajudar Na programação Com as crianças Quando acabar o culto Ir na sala 6 Precisamos de pais e mães Do coração São 43 crianças Crianças e adolescentes Então tá aí feito O desafio A gente já vai encerrar Vou orar pra encerrar Tá aqui o apelo Irmãos O pedido de reforço Lá embaixo Vamos receber 43 Crianças e adolescentes Às 14 horas Estamos precisando De pais e mães Do coração Pra ficarem aí A tarde Ajudando com essa Criançada Então se você pode Venha e participe Amém queridos? Bem, essas são as palavras Que eu queria trazer Alguns destaques Já falei das finanças Já falei Do estacionamento Já falei Da programação Até o final do ano E por último Por último Eu quero Pedir uma coisa A você Quero pedir mesmo Uma coisa Como o Leandro Brincava tanto Na TV Viva Com muito carinho Eu quero pedir a você Querido Aproveitando que eu estou Falando assim De vários assuntos gerais Eu quero falar Sobre horário Horário Vários domingos Eu tive Pra dar essa palavra A igreja Mas segurei Porque tinha visitante Porque tinha isso Porque tinha aquilo Estava começando o culto Ficava chato Começar o culto Com o pastor Chamando atenção Os irmãos não fazem ideia Do que é estar Nesse lugar aqui Viu gente? Vocês olham Tem dia Que só a graça De Jesus É por ela mesmo Que a gente marcha E a gente avança Mas deixa eu dizer Uma coisa pra você 9 horas da manhã Começa a IBD 10 e 15 É o horário máximo Para as classes terminarem Por que o horário máximo? Para que os irmãos Tenham tempo De se cumprimentar De dar um abraço De beber uma água De tomar um cafezinho Lá na máquina O estado da máquina Vai lá atrás Toma um cafezinho Bota a moedinha também Para tomar chocolate Para ajudar a pagar O aluguel da máquina Está certo? O cafezinho é de graça Mas compra um chocolate De vez em quando Um cappuccino Que vai ajudar A pagar O chá que tem lá É uma delícia Tome que você vai gostar demais É quente, tá? O chá é quente Mas é uma delícia Esses 15 minutos Pra 10 e meia Nós começarmos o culto Pra meio dia Encerrarmos Ok? E a noite, queridos? A noite O culto da noite Começa às 7 Não é 7 e 15 Não é 7 e meia Esse ano Eu não registrei Mas eu acho Que eu não vou estar errando Se eu disser que Eu não comecei Nenhum culto De domingo à noite Aqui Às 7 horas Com mais de 10 pessoas No tempo Aí me faz pensar Duas coisas Bem, eu preciso mexer No horário da culta Eu já pensei Pensei em mexer Vamos começar o culto Às 7 e meia E vamos acabar Às 9 e meia É uma opção Mas eu pensei Não, mas se aí Quando eu começar Às 7 e meia Eu penso Vai chegar às 15 para as 8 Vai começar às 15 para as 8 Irmãos, o culto Da noite começa às 19 horas Então vamos ter atenção Ajuda Para a gente começar o culto Com qualidade Às vezes nós temos Meia hora de louvores De avisos De informações importantes De oração Que você não participa Aí depois Eu encontro líderes da igreja Que viram para mim E falam assim Pastor, o que vai ter na igreja? Aí eu pergunto para ele Onde você estava Porque foi falado aqui Quase todo domingo Mas você não ouviu Domingo nenhum Porque domingo nenhum Você chegou na hora Então gente 7 horas Quem tem reuniões Antes do culto da noite Discipulado Reunião dos adolescentes Reunião de alguma coisa Pessoal do louvor Precisa me ajudar nisso 15 para as 7 O templo tem que estar liberado Encerrou o ensaio 15 para as 7 Pronto ou não pronto 15 para as 7 Para tudo Para que? Para que todos nós percebamos Que está quase na hora De começar o culto Para que a equipe de louvor Tenha tempo de ir ao banheiro Beber uma água Para que quem está chegando Sinta que está quase na hora 5 para as 7 O cautidão entra 7 horas A gente começa o culto Isso é mordomia, irmãos Mordomia do tempo E nós honramos ao nosso Deus Também com isso E não só isso Reuniões Reunião de livres Marcos às 4 horas 4 horas eu começo Com 2 líderes presentes Quando é 4 e meia Está chegando a maioria Quando é 4 e 50 Chega todo mundo Vocês querem matar O velhinho aqui Estou ficando velho, irmãos Estou ficando velho Aí depois não entendem Porque quando chega Me encontra com uma cara Desse tamanho É mais ou menos isso Está certo? Então me ajudem Por favor Me ajudem a vocês mesmos Porque não é para mim Não é para mim É para o nosso Deus E eu fico às vezes Assustado Porque a gente Não faz isso No trabalho Mas a gente faz Com Deus Então Fica essa palavra também Que a gente esteja Pensando nessas coisas Senhor, obrigado Por essa manhã Por tudo que falamos aqui Conversamos Que o Senhor esteja Nos ajudando A sermos igreja Sustentada e abençoada Pelo Senhor Cada vez mais Retira de nós Senhor Todo o medo Toda a preocupação Toda a aflição Que nós consigamos Descansar no Senhor Porque é o Senhor Quem tem o controle De todas as coisas Abençoa Deus O trabalho que teremos Agora à tarde Com as crianças Hoje à noite Dá a Tua graça O Teu renovo Abençoa a Sandra Na regência Abençoa a Silvânia Para as crianças Toda a equipe Professores E os irmãos Que estão se voluntariando Para ajudar Que o Teu nome Pai seja glorificado E vidas Sejam transformadas Nesse dia Para a glória Do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Queridos As crianças Vão ter ensaio Agora E meio dia Em ponto Os adultos Têm ensaio Do coro Tá certo? Então fique atento São 18 Para meio dia Tenha agora Uma passagem Com as crianças Até meio dia O ensaio Do coro Viva Natal Eu preciso Que os pais Que têm Crianças de colo E crianças Até 4 anos Me profiquem Também agora Por favor Para eu dar Uma palavrinha rápida Eu preciso Obrigado. Obrigado. Obrigado.